E aí, Palmeiras, como foi seu jogo? Fiquei com raiva do pai que anunciou meu jogador e descontei no filho. Mas fala primeiro sobre o seu jogo aí. Pô, foi um sufoco, eu empatei no último minuto. Também o juizão levantou a placa até o Flamengo empatar. Para de choro, Atlético, pelo amor de Deus, mano. Não é choro não, todo mundo sabe que você e o Palmeiras é o queridinho da CBF. Esse aí não conhece o Corinthians. Mas enfim, Palmeiras, eu empatei 1x1. E seu jogo, como foi? Deixa que eu começo falando. Aos 8 minutos o Hulk já mandou uma bola bem próximo da trave. Essa eu achei que ia ser gol. E aí, você não vai me ajudar não? Calma, tá cedo ainda, eu já dei um amarelo, mas eu tenho que ir com calma. A zaga do Atlético bobiou, gol do Aníbal. Tá vendo, pô, calma. Calma nada, eu dei sorte, trata de expulsar ele logo. Opa, opa, o Hulk xingou minha mãe aqui, expulso, expulso. Oxe, que isso, tá gravado aqui, ó galera. Pega o VAR, pega o VAR. Ah, expulso, sai fora. Que pênalti bem batido do Piquerez, meu Deus do céu. É, pelo visto o John Textor tinha razão, hein, Botafogo. Eu avisei, dessa vez o meu programa até travou. Vocês são tudo chorão, olha esse golaço do Estevão, cê tá maluco. Segue nós aí, pô.